E agora um recado importante para quem busca uma vaga no ensino superior. Os candidatos ganharam mais tempo para as inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Vamos até o Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta conta pra gente. Tiago, bom dia. Oi Renata, bom dia. Os interessados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão poder se inscrever até às 11h59 da noite de amanhã, ou seja, mais dois dias de prazo. São oferecidas ao todo 70 mil vagas. Apesar do prazo de inscrição ter se estendido, todo o restante do cronograma do FIES vai permanecer o mesmo. E os resultados vão ser divulgados daqui a duas semanas, no dia 26 de fevereiro. O financiamento tem juros zero para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. E em outra frente do programa, são contempladas famílias com renda per capita de até 5 salários mínimos. No primeiro semestre, vão ser oferecidos 70 mil contratos a juros zero. E no segundo semestre, 30 mil novos contratos. As inscrições devem ser feitas no endereço fies.mec.gov.br. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto